Olá, meu nome é Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o professor de Ciência Política Otávio Amorim Neto, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Otávio, dentro dos cientistas políticos brasileiros, é de longe um dos maiores especialistas, se não for o maior especialista em Forças Armadas. A gente, evidentemente, na semana passada, teve uma surpresa com a demissão pelo presidente Bolsonaro, do ministro da Defesa, e aí, seguida da autodemissão, se demitiram os três comandantes das três Forças Armadas. Tivemos uma transformação aí. Bolsonaro nomeou para o comando do Exército, que é muito mais importante do que Marinha e Aeronáutica, muito mais relevante em termos de força mesmo, do que Marinha e Aeronáutica. nomeou o general Paulo Sérgio, que não era o general que ele desejava ver no cargo. Quer dizer, aquilo parece ter sido uma derrota política dele. Agora, vem cá. E o cenário de PMs se aquartelando? Por um acaso, num cenário desses, porque essa insufação das PMs parece ser uma constante agora do bolsonarismo, num cenário desses, quem convoca o Exército para acalmar a situação? E se esse cenário for após uma possível derrota eleitoral de Jair Bolsonaro? E o que acontece no Brasil se Jair Bolsonaro é reeleito presidente da República? A gente continua numa democracia precária que seja. É para discutir o papel das Forças Armadas, o tamanho das Forças Armadas na política brasileira, e cada um desses cenários que eu chamei o Otávio Amorim para essa conversa. E poucos conhecem como ele desse assunto. Otávio Amorim Neto, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite para essa nossa conversa. Obrigado a você, Pedro, pela nova oportunidade. Otávio, eu não te chamei à toa. A gente teve uma reviravolta meio que surpreendente nas Forças Armadas Brasileiras nessa última semana. Deixa eu te perguntar de bate-pronto. Dá para a gente concluir a partir do que aconteceu na última semana? De que nós temos um exército, pelo menos o exército que é a maior das forças, democrático? Eu acho que nós temos um exército institucional, esse adjetivo é importante, comprometido com a ordem constitucional democrática. Então foi, no meio de uma semana extremamente tensa, foi uma boa notícia, à luz de tudo que nós viemos vivendo nos últimos 27 meses. Otávio, você é um dos poucos cientistas políticos que eu conheço no Brasil que conhece um pouco mais profundamente as nossas Forças Armadas. A minha segunda pergunta, eu tenho a impressão, tem que ser a seguinte. Tudo bem, vamos separar. Os generais de exército demonstraram institucionalidade, demonstraram que não vão entrar numa aventura golpista, não para o Bolsonaro, ao menos. Agora vem cá, e os quartéis? Você tem a impressão de que os generais e os coronéis, o alto comando, pelo menos, controla os quartéis ou as tropas são bolsonaristas? Olha, a sensação que eu tenho é que os generais, o alto comando, tem o controle, sim, dos quadros intermediários e da troca, por conta do profissionalismo que reina no exército brasileiro há décadas e também porque está claro agora para o alto comando o custo elevadíssimo que pode acarretar o envolvimento dos militares com a política, não apenas porque a política enfraquece a disciplina, que é o objeto da sua pergunta, mas também pode trazer arranhões profundos à imagem das Forças Armadas, tanto aos olhos da população quanto aos olhos das elites. É importante diferenciar a percepção das elites da percepção da população em geral. A população em geral é muito simpática às Forças Armadas. Não à toa que as pesquisas de opinião mostram há anos que as duas instituições brasileiras com maior grau de confiança são as Forças Armadas e as igrejas. Então, isso é importante, esse é um ativo político importante que as Forças Armadas têm e que elas sempre mobilizam. Toda vez que vemos manifestações do alto comando do Exército, do Ministério da Defesa, vem a menção, vem quase sempre a menção de que as Forças Armadas têm a confiança da população brasileira. Isso é verdade. Agora, as Forças Armadas, no seu dia a dia, em Brasília, lidam com a classe política brasileira, com o Congresso, com o Judiciário, com o Poder Executivo e com o Itamaraty. E essa classe política é que, ao fim e ao cabo, vai determinar o orçamento das Forças Armadas e alguns parâmetros de atuação das Forças Armadas. Então, eu acho que o grande risco para elas está aí também. E não é agora, tá? Eu acho que a última crise propiciou ou precipitou uma reflexão de longo prazo a respeito do papel das Forças Armadas na ordem política brasileira. se voltarmos a ter um ambiente de suspeição entre elites civis e elites militares como houve na década de 80 e no comecinho da década de 90, todos vão pagar um preço alto, mas as Forças Armadas já sabem o preço que vão pagar. Redução radical dos seus orçamentos, tá? Essa foi a regra de ouro das transições democráticas na América Latina. Terminado o regime militar, transição, os civis ainda muito muito inseguros a respeito do que fazer com as Forças Armadas, com exceção da Argentina, por conta da enorme tragédia que foi o regime militar e da derrota nas Malvinas. E o que é que fizeram essas elites civis democráticas da América Latina? Reduziram radicalmente os orçamentos militares. E foi um período necessariamente muito ruim para as Forças Armadas. não tinham meios para a renovação do seu material bélico e ampliação da troca. Então, é isso que eles temem também. Então, há razões. O que é que eu quero dizer com isso? Há razões programáticas, ou seja, há um compromisso sincero convicto do alto comando das Forças Armadas institucionais constitucionais com a ordem democrática, com a ordem constitucional. E também há razões pragmáticas que têm a ver com isso que eu estou dizendo. Uma ruptura entre elites civis e elites militares, não agora, mas daqui a partir de um eventual novo governo não-bolsonarista a partir de 2023. Isso vai ser muito ruim para elas. deixa eu dar então dois passos atrás para tentar entender um pouco que eu acho que essa é uma preocupação que passa pela cabeça de muita gente que está acompanhando política mais de perto, que é a cabeça do general de exército, o general quatro estrelas, que é aquele que está no último degrau hierárquico do exército. Aquele episódio aquele episódio em que o general Eduardo Vilas Boas tweetou uma ameaça velada ao Supremo, no caso de o Supremo impedir de alguma forma a prisão do ex-presidente Lula. Quando aquele episódio ocorreu, ficou aquele gosto esquisito, mas me parece que houve meio que uma escolha de não vamos entrar muito nisso. Não estava claro se era uma coisa do alto comando do exército ou era uma coisa individual do general Vilas Boas. Era um gesto esquisito. Eu acho que o último general de exército que tinha feito ameaças ainda que veladas tinha sido Leônidas Pires Gonçalves, lá atrás, governo Sarney. Desde então não me ocorre nenhum tipo de general de ativa que tenha feito qualquer tipo de gesto. ali o Vilas Boas teve... E agora recentemente, graças aos trabalhos de entrevistas que a FGV, da qual você faz parte, costuma fazer no CPDOC, a gente tem um depoimento, o Vilas Boas se vira e fala, olha, aquela decisão foi do alto comando. depois ficou parecendo um pouco que o alto comando tentou suavizar e não piorar. Quer dizer, a coordenação teria sido para suavizar ou não, mas fica aquela ambiguidade, né, Otávio? Fica aquela coisa... A impressão que eu fico desse episódio... A entrevista do Vilas Boas, uma das coisas impressionantes é que o tempo todo está falando que ele é um democrata, que ele respeita a Constituição, que ele respeita os valores democráticos e, no entanto, ele não percebe que o gesto dele foi de um rompimento com a Constituição. O general obedece ordem. Ponto. O general obedece ordem, ponto. O general não se mete em política. O general não fala para o Supremo quem tem que ser preso, ou não. Como é que o Supremo tem que tomar qualquer decisão? O general fica quieto a respeito desse tipo de coisa. Ele não percebe isso. E se ele não percebe isso, me ocorre que, talvez, o que é ser um general na democracia não seja uma coisa muito clara para outros generais também. você compartilha você compartilha dessa impressão? Você acha que o Vilas Boas é uma exceção? Como é que você vê isso? O que nós sabemos sobre 2018 tem sido constantemente atualizado. Esse último livro de entrevistas do general Vilas Boas foi extremamente revelador por conta da coordenação entre o alto comando. pensava-se que aquilo foi uma decisão isolada dele. Mas, de fato, a personalidade dele teve um papel ali naquele evento. Ele sempre pareceu ser um general muito mais político do que outros. Qual é o melhor exemplo? O seu sucessor, o general Pujol. Então, nós temos que também pensar em situações hipotéticas. Se um general mais discreto politicamente, um general mais associado a uma determinada visão do papel do comandante das forças no que diz respeito ao seu relacionamento com a política interna, pode ser que tivéssemos tido um resultado distinto. só para te mostrar a confusão que há a respeito do papel do Vilas Boas ainda, não foi esclarecido o que houve entre Bolsonaro e o general Vilas Boas em 2018. Depois da vitória de Bolsonaro em outubro, houve uma famosa cerimônia, houve a cerimônia de posse do novo ministro da Defesa, no dia 1º de janeiro, foi prestigiada pelo novo presidente e ali Bolsonaro falou o que houve entre nós dois morre aqui. Aquilo não foi bom para o Eduardo Vilas Boas, para o comandante Vilas Boas, porque deixa uma série de dúvidas a respeito desse emaranhamento, desse envolvimento extremamente ambíguo entre as forças armadas institucionais e o Bolsonaro. Então, essa ambiguidade vai passando por fases distintas. Então, ela dá um salto no primeiro semestre de 2018 com o tweet que claramente tinha uma implicação, quer dizer, um dos candidatos mais competitivos é tirado da eleição, o Lula, depois da pressão aberta do comandante do exército. vem a eleição, o Bolsonaro ganha e na posse do Bolsonaro, na posse dos ministros do dia 1º de janeiro de 2019, há essa manifestação do Bolsonaro direta para o então já ex-comandante Vilas Boas. E a partir daquele dia, essa ambiguidade vai aumentando. Essa ambiguidade a respeito a relação entre oficiais do exército institucional e os oficiais da reserva. Então, Bolsonaro nomeou vários generais da reserva e da ativa para o seu ministério, aquela história que nós conhecemos, milhares de oficiais para cargos segundo e terceiro escalão no executivo federal e a ambiguidade vai crescendo. E no final de 2019, vem a aprovação do orçamento para 2020 e nós vimos os benefícios que as Forças Armadas receberam. Aumento salarial, reforma da carreira, alguns meses antes uma contribuição pequena para a reforma da Previdência, proibição do contingenciamento do expandido orçamento de investimento na defesa. Então, ali, a ambiguidade começa a se dissolver a favor do projeto do Bolsonaro, de radical envolvimento das Forças Armadas no seu governo. Sem falar da presença frequente deles em cerimônias relativamente menores, cerimônias militares menores, formatura de novos cadetes, etc. E aí, então, vem 2020. 2020, vem a pandemia, um pouco antes houve aquele conflito em torno do orçamento da União, o general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Nacional, solta aquele palavrão que foi captado por toda a imprensa. Logo depois começa a pandemia e depois a nomeação do Pazuello que foi final de abril ou começo de maio? Acho que foi maio, né? O Pazuello tornou-se ministro. Ali, mais uma vez, é um momento em que Bolsonaro manipula a ambiguidade entre exército institucional e militares da reserva a seu favor. E também se valendo dos atributos típicos dos militares. A obediência, o general Pazuello soltou aquela famosa frase, missão dada, ordem, um manda, outro obedece. Muito bem, e a pandemia vai crescendo, vem o auxílio emergencial, Bolsonaro vê sua popularidade crescer, e no final do ano termina o auxílio emergencial, a pandemia piora, a popularidade do Bolsonaro começa a cair. ali, eu acho que só foi no final do ano que começa a ficar muito claro para as Forças Armadas o altíssimo risco da ambiguidade, do envolvimento meio confuso, porque nunca se soube se era o exército institucional que estava no governo ou se eram apenas os militares na reserva, o discurso oficial do Ministério da Defesa e das Forças Armadas é que quem está na reserva vai lá por conta própria, o que é verdade, mas quando você tem tanta reserva dentro do Palácio Planalto nos mais importantes postos ministeriais que a linha divisória entre a ativa e a reserva perdeu-se, foi borrada, foi apagada. E com o aprofundamento e a piora da pandemia e o Brasil se tornando um dos piores casos do mundo, veio então o aumento da tensão. A história é longa, porque o general Fernando Azevedo se deixou levar no helicóptero naquela manhã de Brasília em que Bolsonaro sobrevoou o Estado-Maior do Exército e naquele momento ele estava sendo muito hostil ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o general Fernando Azevedo ficou muito chateado naquele momento, mas ele não conseguiu reagir. No segundo semestre ele começa a reagir dizendo não discretamente ao Bolsonaro, não para a ideia de demitir o general Pujol. Depois, em dezembro, numa live com o general da reserva Tchegói, o ex-ministro da Defesa Raul Jogba, o general Pujol, ainda como a Daniel disse de forma muito elegante, tranquila, que a política não deve entrar nos quartéis. E aí a crise com o Bolsonaro vai crescendo. Eu acabo de ler no Estadão uma longa história do Marcelo Godói que narra o relacionamento sempre muito complicado desde 2018, mesmo antes da posse do Bolsonaro, entre o general Pujol e o atual presidente da República. E aí vem o evento que foi narrado recentemente do atual comandante, o general Paulo Sérgio, quando ele ainda era o chefe pessoal do Exército. Ele deu a entrevista do Brasiliense dizendo que o Exército tinha adotado os protocolos da Organização Mundial da Saúde e não à toa que a mortalidade dentro das tropas, no seio das tropas era muito melhor do que na população brasileira. E aí, finalmente, a crise chega a seu auge nas últimas semanas muito ruins para Bolsonaro. A carta dos 200 economistas sinalizando o rompimento da comunidade empresarial financeira, a ameaça explícita do Lira ao Bolsonaro, dando-lhe o cartão amarelo, falando dos remédios amargos à disposição do Congresso, a pressão do Senado para demitir o Ernesto Araújo e, finalmente, a semana passada com aquela remodelação considerável do gabinete presidencial. Então, o que aconteceu ali, em última instância? Bolsonaro queria submissão, as Forças Armadas queriam uma separação institucional considerável. Queriam separação total entre as Forças Armadas institucionais e o governo Bolsonaro. Eles chegaram ao meio termo, que foi a continuidade da ambiguidade. Por que a ambiguidade continua? apesar dessa demissão conjunta sem precedente dos três comandantes das Forças. Porque o Palavra do Planalto continua com muitos militares, a esplanada de ministérios continua com muitos militares, dativa também, o almirante Bento, ministro de Minas e Energia, é dativa da Marinha. Aqueles milhares de oficiais do segundo e terceiro escalão continuam lá na Secretaria da Cultura no Ministério da Educação. Então, o sinal foi muito bom. O sinal, com a demissão do general Fernando Azevedo e dos três comandantes, é que não entraremos em aventuras golpistas, mas a ambiguidade continua. E a administração da ambiguidade é que vai ser o grande desafio dos novos comandantes, do novo ministro da Defesa e do Bolsonaro também. Pois é, Otávio, deixa eu, então, me deter um pouco, me deter um pouco nesse episódio da semana passada, que é o episódio do rompimento, da demissão do Fernando Azevedo, depois do Pujol se demitindo junto com os comandantes de Marinha e Aeronáutica. do ponto de vista dos critérios de antiguidade com as quatro estrelas, a nomeação do general Paulo Sérgio como comandante do Exército faz todo sentido. Agora, uma das coisas que foi distribuída para todo mundo, uma das informações que o Palácio do Planalto fez questão de vazar como um de seus argumentos para a insatisfação com o atual comando do Exército era justamente a entrevista do hoje comandante Paulo Sérgio ao Correio Brasiliense falando sobre como que o Exército estava lidando bem com a pandemia seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. E parece, não estou dizendo que tenha sido, mas parece que Bolsonaro foi obrigado a engolir o general Paulo Sérgio como comandante do Exército. Não estou pedindo para você ler a cabeça do Bolsonaro, tem muita gente que tenta fazer isso, ninguém consegue, ele é um cara que a gente nunca sabe quanta clareza ele tem do jogo que ele está jogando. Ele tem também essa ambiguidade que é dele, mas às vezes ele parece acertar e às vezes ele parece errar muito feio. A impressão que eu tenho e não só eu é que ele fez essa substituição do ministro Fernando Azevedo essa semana, na semana passada, para esconder a humilhante demissão do Ernesto Araújo da chancelaria do Itamaraty, aproveitou então, não, vou fazer uma bagunça maior, isso é uma das, parte do modo operante dele, mas, embora ele tenha posto um bolsonarista no comando da aeronáutica, por exemplo, a aeronáutica é relevante, o que é relevante é o Exército e ele botou um general lá que é um novo pujol ou que tudo indica um novo pujol, ao menos nesse cuidado institucional com, tem que ser, tem que ser ciência, tem que ser, parece ter sido uma derrota retumbante do Bolsonaro, se isso foi uma derrota retumbante do Bolsonaro, faz parecer que o Bolsonaro não entende como funciona o Exército, porque ele não entendeu o que ele, o que que... Não, eu concordo plenamente com você que é muito difícil entender os móveis do Bolsonaro, parece que realmente tudo tem método, a presença das cortinas de fumaça é total, todo mês em que há a cortina de fumaça, a cortina de fumaça não foi apenas para encobrir a humilhante demissão do Ernesto Araújo, é para também encobrir a nomeação de um ministro da Justiça que é da Polícia Federal, outro, outra nomeação sem precedente, outro evento sem precedente e a entrada definitiva do Centrão dentro do Palácio Planalto com a nomeação da Flávia Arruda para chefiar a Secretaria de Governo. Agora, de fato, com relação ao Ministério da Defesa das Forças Armadas, a surpresa foi muito grande porque parecia ser uma área relativamente pacificada do governo. A convergência entre o Bolsonaro, os militares da reserva e as Forças Armadas institucionais, isso é parte dessa enorme ambiguidade, desse emaranhamento entre eles e dos enormes benefícios que elas auferiram ao longo dos últimos 27 meses, benefícios materiais, achava-se que era uma área pacificada que o Bolsonaro não ia tratar o Ministério da Defesa como o trato em Itamaraty, não ia destruir a credibilidade do Ministério da Defesa como destruiu a do Itamaraty. Então, o que aconteceu mostra que a leitura que Bolsonaro tem da estrutura institucional brasileira é muito peculiar, muito superficial e confusa. Ele mostrou que ele não conhece o Exército. O Exército brasileiro tem a história que nós conhecemos muito bem, parte da qual foi objeto já de análises e de livros seus. Mas, mesmo com o nosso passado de golpes, pronunciamentos, sublevações e um longevo regime militar, todo mundo sabe que o Exército brasileiro é muito legalista. E esse legalismo obviamente aumentou a partir da democratização em 1985. As Forças Armadas passaram a se apresentar às elites e à população como uma força cumpridora da Constituição. Isso está presente no discurso das Forças Armadas desde sempre. Mesmo o regime militar teve uma enorme preocupação em manter uma fachada constitucional. O regime não foi que nem o regime de Pinochet que o Bolsonaro tanto elogiou. O regime militar brasileiro foi diferente. A liderança era conjunta, era o Exército que governava, não era um chefe, não era um caudilho militar como Pinochet ou como Hugo Chaves. E a preocupação de normatizar constitucionalmente todos os atos foi enorme. Não era a pura expressão da vontade e da força dos generais. Bolsonaro parece que não tem a menor noção disso e vive elogiando o regime militar brasileiro. O regime militar brasileiro teve todas as complexidades e características únicas. E resultado? O que é que aconteceu essa semana? Apesar da manutenção da ambiguidade, como você disse, Bolsonaro sofreu uma grande derrota política. Foram duas. A demissão do ministro e da defesa dos três comandantes, sinalizando claramente que não ia entrar em aventuras golpistas. Isso foi dito pelos três comandantes. E depois a nomeação do general mais antigo na lista do exército do general Paulo Sérgio que Bolsonaro havia querido demitir algumas semanas anteriormente. Então, qual é o significado profundo de tudo que a gente sabe da ciência política, da história europeia, latino-americana, asiática? O compromisso do alto comando das forças armadas com a democracia é uma condição necessária para a estabilidade democrática. Nos Estados Unidos nunca houve dúvida a respeito disso. No Brasil, por conta da nossa criativa história político-militar, sempre houve dúvidas ao longo do século XX. Mas ficou claro agora essa semana que não. Então, essa é a grande notícia. Bolsonaro foi derrotado e não foi uma derrota qualquer, é uma derrota que tem grandes implicações nesse sentido. As forças armadas se comprometeram de forma credível, não é só um compromisso qualquer, não, eu sou democrata, não foi isso. Foi um negócio seríssimo e gravíssimo com a ordem constitucional, que é democrática. Agora, o que é que Bolsonaro vai fazer disso? Nós não sabemos. Só quero te lembrar uma coisa, Pedro, para mostrar como a ambiguidade é desejada permanentemente por Bolsonaro. Bolsonaro nós lemos no fim de semana que Bolsonaro bateu o martelo dizendo que as forças armadas vão participar da vacinação em massa, da campanha de vacinação em massa do imunizante contra o coronavírus. Olha, o Brasil faz campanhas massivas de vacinação há décadas, nunca foram necessárias para as forças armadas e com o bolsonarismo e com o bolsonarismo não há paz nunca, é uma tensão permanente. E essa tensão é permanente porque as instituições políticas são confrontadas o tempo inteiro. Que instituições? O Congresso, o Supremo, a Federação com os governadores e os prefeitos e agora sabemos também as forças armadas. Sem falar das polícias estaduais, quer dizer, no momento atual, desde a manifestação do general Pujol em dezembro, o bolsonarismo se deslocou para as polícias estaduais, vendo que as portas estavam se fechando nos quartéis do exército institucional. Então, essa outra instituição importante, mas muito mais complicada, que são as polícias estaduais, vão ser agora alvo de uma pressão muito grande do bolsonarismo. E são 27 polícias estaduais. E são organizações muito mais débeis do que o exército brasileiro. Basta lembrar aqui do meu Rio de Janeiro que a polícia estadual é conhecida por sua famosa banda. Olha, se uma polícia tem uma banda podre, é sinal de que esse tipo de manobra do bolsonarismo pode encontrar um terreno muito mais fértil. Deixa eu segurar, eu quero conversar sobre PMs com você. Mas antes eu quero ficar no exército ainda um pouco pelo seguinte, pelo que a gente entende da história recente, a tensão entre o poder civil e o exército começou a aumentar muito a partir da Comissão da Verdade, que foi instituída pela presidente Dilma Rousseff. 2011. Lá atrás, Otávio, o motivo pelo qual a gente fez a lei da anistia, do jeito que a gente fez a lei da anistia, perdoando tortura, tecnicamente com o direito de poder lembrar que a tortura aconteceu, que os assassinatos aconteceram, que a barbárie tocada pelo exército brasileiro existiu, mas não podendo punir. Aquilo ocorreu porque Geisel e Golbery ainda estavam no comando do processo de abertura e puderam ditar os termos em que a abertura ia acontecer. Geisel e Golbery foram muito hábeis nisso. Eles perceberam que era inevitável e começaram ainda numa posição de força a ditar os termos do processo de democratização e, de certa forma, mantiveram controle desse processo. Houve momentos, isso está registrado, que o Golbery, o Figueiredo presidente, o Golbery de vez quando viajava para ir conversar com o Figueiredo sempre que o Figueiredo parecia mais hesitante e tal, quer dizer, a coisa foi ali construída mesmo por essa dobradinha Geisel-Golbery. Havia essa ambiguidade que você lembrou dos anos 80 no governo Sarney. O famoso artigo 142 tem participação na sua redação que tem uma certa ambiguidade na redação. Tem participação do general Leônidas Peres Gonçalves. Quer dizer, o Exército ainda quis plantar ali na Constituição Democrática uma coisa assim de que a possibilidade de que alguém um dia poderia vir a interpretar como Bolsonaro gosta de interpretar que o Exército seria um poder moderador, as Forças Armadas seriam um poder moderador. Mas entrou o Collor, parece que acabou, até que veio a Comissão da Verdade. O ponto ao qual eu quero chegar é na formação dos militares. É como se o Brasil não tivesse o direito de escrever a sua história, porque o objetivo da Comissão da Verdade foi escrever a sua história, foi documentar e documentar de forma institucionalizada o que aconteceu durante o regime militar, o que o governo brasileiro praticou, porque qualquer violência praticada pelo Estado é de muito maior gravidade do que uma violência praticada por grupos de pessoas. Entendeu? Na legalidade, na ilegalidade não é relevante, mas o documental que o Estado fez era fundamental. E a gente começa a ver dentro já do governo Bolsonaro um debate muito mais aberto, os militares têm uma opinião a respeito do que tem que ser feito na Amazônia, como é que a Amazônia tem que ser protegida, qual o valor específico da Amazônia. Os militares defendem ainda uma ideia de Brasil centralizado em Brasília e um governo central que determine... Quer dizer, no fim de contas o que estou falando é que me parece haver na formação dos oficiais desde a Amã até a Escola Superior de Guerra uma visão muito específica de Brasil que militares sequer deviam ter, porque quem decide o que o país vai ser é o governo. é o encontro ali entre o executivo e o legislativo e, claro, o judiciário. E, no entanto, eles parecem ter opiniões. se só fazer a Comissão da Verdade, que é uma coisa que envolve em essência pessoas que praticamente todas morreram, já é um problema, eu imagino o grau de dificuldade que vai ser se um dia o Poder Civil quiser entrar ali na academia militar de agulhas negras, e eu estou falando ainda de tenente, não está nem chegando a coronel-general. E, no entanto, me parece fundamental começar a entrar na maneira como os generais são formados. Não é que eles não possam ter cada um sua opinião, mas você não pode ser formado com uma determinada visão de o que é o certo para o país. Faz sentido a minha pergunta? Não, faz sentido essa área de educação militar, sobretudo dos cadetes, foi uma área em que os civis não conseguiram entrar. Os civis tiveram grandes ganhos, sobretudo a partir da criação do Ministério da Defesa em termos de controle da área da defesa nacional. Então, quais são os grandes momentos? Criação do Ministério da Defesa em 99, a publicação da Estratégia Nacional de Defesa em 2008, em que o ex-ministro Mangabeira Unger teve um papel decisivo na sua redação, a publicação pela primeira vez na nossa história do livro Branco da Defesa Nacional em 2012, com grande participação de civis. e o envolvimento ativo de um chefe político de esquerda num amplo processo, num amplo programa de modernização das Forças Armadas que foi Lula no segundo semestre, bancando... No segundo mandato. No segundo mandato, perdão. Bancando a construção do submarino proporcionado à energia nuclear e vários outros projetos de modernização das forças, a compra dos blindados do exército. Finalmente, no governo Dilma veio a decisão sobre o programa FX2 que levou à compra dos caças Gritem da Suécia. Então, na primeira década do século XXI e na metade da segunda década, parece que o Brasil finalmente começava a se aproximar de um padrão de relações civis-militares parecido ou com o das democracias maduras ou com o da Argentina. Hoje, na Argentina, o controle dos militares pelos civis é completo. Mas, retrospectivamente e com a sabedoria posterior aos fatos, desde tudo que aconteceu entre 2018 até hoje, está claro que esse período de aproximadamente 15 anos foi um curto hiato na história republicana. Um curto hiato de ascensão civil na área de defesa. Porque o resto desses 132 anos de república que nós tivemos foram marcados pela presença radical, sobretudo do exército, na arena política, na vida política do país. A começar pelo golpe que instaurou a república, o tenentismo na década de 20, estudado por você, o golpe que levou ao que se hoje chama Revolução de 30, o golpe que levou ao Estado Novo em 37, o golpe que depois Vargas em 45, e o golpe de 64, seguidos de 21 anos daquele que foi quiçá o mais longevo regime militar da história latino-americana. A grande história que você pulou o golpe de 55 ou contra-golpe. Pois é, sem falar nos pronunciamentos e sublevações entre 46 e 64. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma releitura da história brasileira a partir do que aconteceu nos últimos três anos. as Forças Armadas estiveram sempre muito presentes e o que aconteceu entre 99 e 2014 foi o sonho de uma noite de verão. De resto, o que prevalece é a leitura muito pessimista de grandes estudiosos das Forças Armadas brasileiras. Eu destaco que Zé Murilo de Carvalho e Jorge Zaverucha. Jorge Zaverucha sempre disse, mesmo ao longo da primeira década do século XXI, aquela década de grande euforia em que o Brasil era o Cristo Redentor disparando que nem um foguete em direção ao futuro, ele dizia que o Brasil é uma democracia muito complicada. Eu não acredito nisso que meus colegas estão dizendo. Aí eu pergunto por quê? Porque as Forças Armadas têm uma autonomia que não se vê num regime democrático sólido. Então, o que houve a partir de 2018? 2018 não é apenas o tweet do general Vilas Boas, é antes, que foi em abril, é antes, em fevereiro, a nomeação do general Luna como primeiro-ministro da Defesa Militar. Desde 1999 ele tinha sido um civil. Depois da eleição do Bolsonaro, a montagem do governo com dezenas de ministros das Forças Armadas, da Reserva, da Ativa, milhares de oficiais nos cargos de segundo e terceiro escalão e a presença das Forças Armadas em várias atividades que não se vêem na Defesa Nacional. Então, tudo isso, na verdade, o presente está nos forçando a rever a história. E, além dessa atividade que é acadêmica, a política, o que é que nós devemos fazer doravante assim que Bolsonaro deixar a presidência e for substituído por um presidente não-bolsonarista? e a questão é da formação dos oficiais, isso é fundamental. Agora, para isso, há que ter poder político, há que se fazer política, há que se montar uma enorme coalizão no Congresso, na sociedade civil e na federação para dizer gente, nós quisermos ter uma democracia no lugar das Forças Armadas não é na política. E, para isso, nós temos que mudar a educação militar. Agora, Pedro, como é que a gente vai fazer isso num momento em que os militares estão no Ministério da Educação? Para você ver a importância da educação para os militares. Otávio, vamos falar de PM, então. Você citou PM. Tem um aspecto que você, evidentemente, conhece, mas eu vou a par das pessoas que não conhecem. O tementismo foi também uma revolução PM. em São Paulo em 1924, foram as tropas da Polícia Militar, se chamava Força Pública na época, que tomaram a capital. O líder, quem comandou a coluna Prestes, não foi Luiz Carlos Prestes, foi Miguel Costa, que era o major PM de São Paulo. a Revolução de 30 ou o golpe de 1930, eu não tenho nenhum problema de chamar 30 de golpe, muito pelo contrário, foi um golpe de Estado, mas é um golpe de Estado dado a partir do Rio Grande do Sul com o movimento da Brigada Militar, que era a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que toma os quartéis do Exército Brasileiro. Quer dizer, a gente tem um longo histórico de polícia militar golpista. Sim. Agora, são muito mais precárias, na sua hierarquia, no seu equipamento, na sua formação. São frágeis. Eu tenho conversado com alguns governadores, todos me juram, em off, sem dizer o seu nome e tudo mais, que eles têm controle sobre a polícia militar deles, mas eles não têm certeza sobre os outros estados. Você vai conversando com a governadora após o governo. Se todos falam isso, essa está ótima. O que não é um sinal... Bom, eu imagino que você não acredite na possibilidade de um golpe policial-militar, como aconteceu na Bolívia. Não. Mas, quarteladas podem acontecer e isso... Sim. A confusão pode acontecer. E foi muito bom você remeter à década de 20 e à década de 30. Na verdade, um dos grandes projetos do Exército, a partir de 1930, no golpe ou na Revolução, foi efetivamente tornar-se a instituição que monopolizava o uso da força no país. Porque, até então, a polícia paulista era maior do que o Exército brasileiro. A polícia paulista era mais moderna do ponto de vista bélico do que o Exército brasileiro. Os generais, na época, estavam plenamente cientes disso. Não à toa que o período pós-30, chamado período revolucionário, ex-post, foi reconstruído como um período revolucionário por conta de mudanças radicais que houve sob vardas. Uma das mudanças radicais é isso, a modernização do Exército, a maior profissionalização do Exército. Isso também ajudado pela missão militar francesa que havia chegado em 1920. E, finalmente, o Exército se tornar agência que monopolizava a força no país. isso foi expresso pela derrota da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. É o momento de vitória militar do governo federal sobre o Estado de São Paulo. E é um momento importante na história do Exército brasileiro porque, finalmente, consegue se estabelecer como a força que monopoliza, como a organização que monopoliza o uso da força física legítima dentro do território nacional. para você ver como essa questão é importante para nós. E aí, dando um salto de oito, nove décadas depois, chegamos a hoje. Por conta da modernização, da profissionalização do Exército brasileiro, acho muito difícil que haja um golpe policial aqui no Brasil, como houve na Bolívia recentemente. Mas o que pode haver, sim, é caos nos Estados. as polícias estaduais perderam o controle da ordem dos seus Estados. E aí, isso terá que ser resolvido por quem? Pelo Exército. O Exército tem atuado no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 88, como reserva das polícias. As polícias não dão conta de manter a ordem dos Estados. Os governadores, sobretudo do Rio de Janeiro, chamam o Exército Nacional para resolver seus problemas. Agora, isso se daria numa escala maior e não por razões reais de segurança pública, não por conta do narcotráfico, como é aqui no Rio de Janeiro, mas por conta de baderna política criada pelo bolsonarismo, que estimula a indisciplina dentro das polícias estaduais, como aconteceu no domingo passado, quando aquele policial militar baiano teve um surto psicótico, atirou nos colegas e teve que ser abatido. Logo depois, a presidente da Comissão de Constituição de Justiça, Bianchi, declarou este trágico oficial um herói por ter resistido à tirania imposta pelo governador Rui Caosta, que é do PT. Então, isso é perigoso. No caso, a gente deu sorte porque a polícia militar baiana ficou indignada, porque eles sabiam, foi o Bop que matou o pobre soldado porque não havia escolha aparentemente ali. Mas aí, Otávio, eu te peço desculpas de ter te interrompido no arco da sua resposta porque eu acho que você chega ao ponto que me parece ser o ponto de maior perigo aqui. Virada de outubro para novembro de 2022. Jair Bolsonaro é derrotado em segundo turno. O que é uma premissa perfeitamente razoável, até possível, a gente olhando para as curvas de popularidade, é um cenário perfeitamente razoável. Pelo menos quatro candidatos em disputa contra ele no segundo turno ganham com relativa folga. em primeiro lugar Luiz Henrique Mandetta, em segundo lugar Ciro Gomes, em terceiro lugar Luiz Inácio Lula da Silva. Os três ganham com folga no segundo turno do Bolsonaro. A gente não está falando de um cenário improvável, a gente está falando de um cenário possível. Bolsonaro é derrotado, aí a gente vive o nosso 6 de janeiro que foi o ataque das milícias trampistas ao Capitólio. Ali foi uma situação esquisitíssima, como que a gente pode imaginar uma situação dessas acontecendo nos Estados Unidos, que é uma democracia desde que George Washington assumiu presidência em 1789, é tempo que não acaba mais, mas aconteceu. Aqui a gente pode perfeitamente imaginar os bolsonaros, a família, começando a dizer que houve fraude na urna eletrônica, aí começam a acontecer quarteladas. Quem é que dá ordem para o exército controlar? Pois é, pelo artigo 142, os poderes constituídos podem convocar as forças armadas para operações de garantia da lei da ordem. Isso, os poderes constituídos são os governadores, o judiciário e o Congresso. Então, veja bem, nessa equação de desorganização política das polícias estaduais, em última instância, também entra o exército brasileiro. Porque, se começar a haver desordem nos estados, e essa desordem partida das polícias é sinal de que elas, obviamente, não têm a menor condição de manter a ordem pública, o exército terá que ser chamado. E o exército vai ficar numa situação extremamente dilemática. Ele sabe que a manobra é política, mas, ao mesmo tempo, o exército não pode se furtar de manter a ordem no território nacional em caso de colapso das forças policiais estaduais. Então, esse cenário é perigosíssimo. E o Brasil tem que se preparar para isso. Isso já foi anunciado pela família Bolsonaro. Se perderem, não vão aceitar. E não vão aceitar não significa apenas exercer o direito de espernear. Haverá outras coisas também. Então, mais uma razão para as forças armadas intervirem dentro do cenário interno brasileiro. Independentemente de quem, de que força política acabará sendo favorecida. Vocês veem, uma vez que o monstro, que o gênio sai da garrafa, é muito difícil colocar de volta. Então, como é que foi o processo de retirada dos militares da política a partir do golpe de 64? Começa na abertura patrocinada pelo general Gásio, dez anos depois, em 74, e só vai se completar um quarto de setembro depois com a criação do Ministério da Defesa. Porque o regime militar foi até 85, o governo Sarney foi um governo com a presença muito grande de generais, porque herda a estrutura ministerial do regime militar, três ministros, cada um sendo comandante da força, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas tinha status ministerial, o chefe do gabinete militar da Presidência da República tinha status ministerial e o chefe do Serviço Nacional de Informação tinha status ministerial. Eram seis militares com status ministerial no gabinete do Sarney. Isso começa a ser desmontado com o Collor a partir do seu primeiro ano de mandato em 1990. E olha só, em 1992 foi um grande teste para... Você se lembra que elas ficaram em silêncio. Não houve participação das Forças Armadas no processo de destituição legal do ex-presidente Fernando Collor. Então, na verdade, a saída delas lenta e gradual da política começa a se acelerar em 1990 e se conclui em 1999 com a criação do Ministério da Defesa. E depois nós tivemos aquele momento áureo, mais curto, 1999 a 2014. Em 2015, comecei em 2015, começo, segundo uma data Dilma, ela já muito enfraquecida pela crise econômica, vem no finalzinho de 2014 que vem a publicação, o relatório da Comissão da Verdade, com aquela lista que ofendeu tanto os militares, e aí começa a mobilização da extrema-direita, que tem como líder Jair Bolsonaro, já era o grande líder da extrema-direita brasileira. 2016, Temer assume, reestabelece o status ministerial do gabinete de segurança institucional que Dilma havia tirado no segundo semestre de 2015, os militares se fortalecem em 2017 com a aprovação de uma legislação que dava mais proteção aos militares que participassem de operações do tipo da ordem, 2018, fevereiro de 2018, nomeação de general Lunes Silva para ministro da Defesa. Quer dizer, é um processo que começa relativamente rápido, depois adquirem uma velocidade enorme sobre o Bolsonaro. A saída dos militares da política vai demorar, ilusão, ingenuidade, o desconhecimento da história brasileira, da complexa história brasileira que basta o fim do mandato do Bolsonaro, que a questão militar vai acabar. Para encerrar, eu acho que o cenário que você pincela aí, se a gente tiver um levante, se a gente começar a ter um cenário de algumas quarteladas PMs, no Brasil, provavelmente o Congresso Nacional teria que entrar para fazer um impeachment do presidente da República se ele está incentivando isso. um impeachment relâmpago nos últimos meses de governo. Pois é, o que é difícil porque o incentivo para destituir um presidente no final do mandato é maior, porque o Congresso também está exausto da eleição, vai ser substituído daqui a alguns meses. Mas nós temos que começar a pensar todas as eventualidades. Se a política e o judiciário e as forças armadas institucionais são responsáveis, elas já têm que ter no seu planejamento secreto todas as reações para os possíveis cenários. A justiça eleitoral tem que estar preparada, o Supremo Tribunal Federal, os governadores de Estado com suas polícias e a justiça eleitoral de cada unidade da federação, sem falar do Congresso brasileiro e as forças armadas institucionais. Os planos têm que estar todos prontos lá e dentro das gavetas. Você é otimista, Otário? Olha, eu sou cautelosamente pessimista. O que quer dizer isso? Quer dizer, é cautelosamente pessimista porque recentemente tivemos uma bela informação na semana passada, que é o compromisso das forças armadas com a ordem constitucional democrática e esse compromisso é uma condição necessária para a estabilidade democrática no país. Agora, as condições suficientes são várias outras. Nós temos que também ter uma participação muito ativa do Congresso Nacional na solução desses problemas que dizem respeito às relações civis-militares, ao controle das polícias estaduais e o Congresso tem enormes dificuldades. Inclusive, porque há uma aliança entre setores importantes e majoritários do Congresso Central com o governo Bolsonaro. Eu sei que o Centrão não está à disposição do Bolsonaro, mas a leniência, a tolerância é muito grande. Então, para terminar, Pedro, eu acho que o Brasil, por que eu estou cautelosamente pessimista? É porque nós estamos num equilíbrio muito perverso. Bolsonaro não consegue fazer tudo aquilo que ele quer, mas, ao mesmo tempo, os outros poderes constituídos não conseguem impedir de Bolsonaro de cometer grandes erros devastadores para o país no longo prazo. Viu o que aconteceu com o Itamaraty? A destruição da credibilidade diplomática brasileira. Na política ambiental, a confusão já causada nas polícias estaduais e agora essa fricção com o exército brasileiro. no momento, eu não vejo saída para isso, por conta da pandemia. A pandemia desmobiliza a oposição e impedindo-a de ir para as ruas. Mas, nos próximos meses, nós viveremos o pior da pandemia. Você está vendo a avaliação das universidades, dos especialistas. Até o final de junho, o Brasil deve ter algo entre 500 e 600 mil mortos. Ninguém sabe como o governo vai enfrentar esse momento e qual será a reação das forças políticas. Com toda essa confusão, eu acho que esse seria o momento de ruptura desse equilíbrio perverso. Para algum lado, nós devemos ir. e eu prefiro que seja o lado de contenção e de proibição radical desses erros enormes que o governo tem cometido. O erro maior, além da destruição da credibilidade diplomática, da destruição de toda a política ambiental brasileira, é a condição da pandemia. Otávio, deixa eu te fazer uma última pergunta. A intenção... Eu tinha esperança de que você fosse dizer que você era cautelosamente otimista. perante a resposta contrária, deixa eu perguntar para o cientista político num sentido mais amplo, não só para o cientista político especializado no setor militar, o que é o Brasil com o Bolsonaro reeleito? o Brasil com o Bolsonaro reeleito é o cenário mais complicado para a democracia, porque nós sabemos pela experiência de outros países que passaram por um primeiro mandato de um populista de extrema esquerda ou extrema direita, que o segundo mandato é o momento de fechamento do regime. Exemplo, a Hungria de Orbán, a Turquia de Edoran e a Venezuela de Chávez. O que é que vai significar a reeleição de Bolsonaro? Que o eleitorado nacional assentiu com quase tudo que ele fez. ele vai se sentir mais ainda autorizado a continuar essa política de tensionamento das instituições brasileiras. Agora, só para complementar a minha opinião sobre o pessimismo cauteloso. Eu acho que estruturalmente, por conta da situação da economia brasileira, por conta do aumento da inflação, por conta da queda do bem-estar do brasileiro pobre, que é a base do voto popular brasileiro no Brasil, Bolsonaro deve perder a reeleição. Por tudo que nós sabemos da economia política das eleições latino-americanas nos últimos 40 anos, tal qual estudadas pelos meus colegas lá da Fundação, Daniela Campello e César Zucco, que acabam de publicar um grande livro sobre o assunto. Mas essa condição estrutural precisa ser traduzida por candidaturas de oposição credíveis que ofereçam uma alternativa real para a população. Isso ainda não está dado. Nem o Lula, que é um candidato extremamente competitivo, o Lula ainda não superou seu problema de credibilidade econômica, por conta do desastre que foi o governo Dilma. E o Centro prometeu se coordenar a partir do final de março, mas tem um longo caminho para se coordenar. E, por último, para terminar, esse legado negativo do Bolsonaro vai perdurar com sua derrota. E aqui eu só vou me centrar na questão militar. Como será novamente fazer os militares se singirem exclusivamente à área de defesa a partir de 2023, tendo eles experimentado esse enorme nos últimos três, quatro, cinco anos quando chegarmos a 2023? Por que aqui eu estou cautelosamente pessimista? Por conta de uma série de todos esses legados negativos que Bolsonaro vai nos transmitir, mas eu vou só me cingir à questão militar. Quer dizer, como fará o novo presidente, o novo Congresso, a maioria, para fazer os militares se singirem exclusivamente às suas funções relacionadas à defesa nacional? Isso exige uma ampla coalizão que vá da esquerda à centro-direita. É muito difícil formar uma ampla coalizão como essa. Essa foi a coalizão que permitiu a transição para a democracia de 1974 em 1985. Levou 11 anos para essa coalizão finalmente se formar. E o ator desse, o pivô dessa coalizão é a centro-direita. É quando a centro-direita, historicamente, na República, é o ator que vai e chama os quartéis para entrarem na política ou convida uma política para entrarem nos quartéis, é que finalmente vê que essa é uma situação péssima para eles, apesar de alguns benefícios de curto prazo. E não está dado porque a centro-direita tem sido muito tolerante com o governo Bolsonaro, inclusive com a presença dos militares na política elogiada por vários personagens da centro-direita brasileira. Otávio Amorim Neto, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado a você, Pedro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto